No patrulhamento de rotina, uma guarnição do Patamo fez abordagem a quatro elementos em atitude suspeita na rua Grafita, bairro Nacional. E com eles, em revista pessoal, foi encontrado quase sem evólucros de entorpecentes, aparentando ser maconha. Uma guarnição do Patamo avistou três elementos em atitude suspeita. Em uma residência na rua Grafita, bairro Cidade Nova, em Porto Velho, os suspeitos tentaram se desfazer da droga, porém sem êxito. Os policiais militares fizeram uma abordagem e encontraram no bolso de um deles sete porções de maconha. Na residência, foi encontrado mais de 66 porções de maconha debaixo do colchão, com uma quantia em dinheiro. Os menores confessaram o crime. Foi localizado também Renan Reis da Silva, de 24 anos, com 15 porções de maconha. Diante dos fatos, os suspeitos foram levados até a central de flagrante, onde foram atuados por tráfico de drogas. Com imagens de Joás Ferreira, Ana Paula Moreira para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoxe.